A sabana é da gente de muita alegria porque a gente tem um aspecto abatido, um aspecto cansado. Vamos lá, vamos cortar o meu cabelo. Vamos tocar alguma massa, é bonito. Vamos lá, vamos falar que está bonito, é bonito. Vamos cortar o meu cabelo. Também mostrar o seu amigo que está tirando o sono. Vamos lá, vamos fechar a porta, tá bom? Um desculpas é que... Uh, vire? Vire esse, sim. Um desculpas é que a gente me incomoda, o socorro, o lado de facto, é pronto. E depois havia Belmiro Marcel Boneto, Belmiro Marcel Seu do Homem. Como fala a voz? Só que tem um metro e cinquenta e sete. Um pedacinho do homem. Belmiro Pimentel tem um metro e oitenta e oito. Eu busco um metro e noventa. Noventa e dois, noventa e quatro quilos. Só que tem um metro e cinquenta e sete e tem noventa e oito quilos. Portanto, esse papo, ele parece bola, rola pipa. Ele está incomodado. Ele está incomodado e está tentando de tudo para acabar com a vida de Belmiro. Mas, pouco a pouco, uma boa noite. Está na volta. A minha alegria. Bem sopa, bem fala boas, mantenha. Fala boas, bom dia, um bom fim de semana. Para poder começar direito. Porque eu olho uns boatos mais na circula e dias que a Ancala. Gente, na papel de chamas. Tudo bem? Eu acho que você está em casa. Mas para oito é o último. Oito é orico. Ainda se você colocar para oito. Vai ver que você está em casa. Ele não está batendo com ele direto, só. Se eu falar, eu tenho boate de circulação. E como Belmiro... toma dinheiro na mão de Sissoko. Logo, ele torna com a boca. E a mão fala, eu vou descansar, eu vou descansar. Sissoko é um bandido que a Belmiro nunca mais... nunca me torna com a boca. Que delinquente. Nunca mais. Por isso, eu vim da cara. Eu vou acumar, de facto, isso é uma gomfala vós. Naquilo uns dias de férias de Páscoa, com a minha família, quando descansa a cabeça um bocado, depois... para rebar carga, para rebar cheio, rebar de Sissoko. Mano Laos, muito bom dia. Mano Laos, Johnny de Pena, um grande abraço tudo para vós. O irmãozinho está direito. Obrigado pela preocupação. Mano Laos, obrigado pela visita. Para o bairro não se deslocar. Até ali, se o bairro do bem. E agradecer publicamente ali. Agradecer pela solidariedade. Portanto, não está junto. O irmão está direito. A recupera direito. A boa prova possível com a minha... a minha macho, a minha... e que um homicinho se me sobrou, que na punha de João. Nem pensar. Nunca na vida. Nunca na vida. Boa pera de enjura da minha filha, que abre a porta, né? Não consegue desabrir. Vira. Sim. Não. Ali. Sim. Abre. Ok. Fecha. Não, não. Deixa assim. Isso. Agora baixa. Para baixo. Ok. Tanto... Entende? Entende? Algumas novidades na hora de não chegar. Para bem desmascara mais que o último bandido, porque está na se descida, já está na riada, já. O carro sem travão. Se socou nem um momento em que o caminhão sem travão. E um perigo. Estão na riada e na ria. Para que tem. Ainda que vim bem mais aqui. Ele aqui na para, né? Por isso, nem um momento, tudo de entes e alvos. Tudo de entes e obstáculos para se socou. Qualquer um que está sujeito a sofrer ataque de se socou, a qualquer momento. Portanto, e para tomar muito cuidado, porque o homem está desesperado. O homem está desesperado. E está, a qualquer momento, ele pode cometer um agenheiro. Ele é um agenheiro, ele ia por natureza, só desesperado que está fazendo. Mas, no momento, de facto, está muito, muito, muito desesperado, porque todos os planos vão por água abaixo. E, no momento, tem um plano como, lá, com gente de Supremo Tribunal, que estão a tentar mudar tudo o órgão da Supremo Tribunal para poder ser bandidos. Como, no sentido de bem bloquear... Esse é assunto sério. Esse é assunto sério, que não é bem papel, com uma seriedade. No momento, está em um ambiente de lazer. Mas, e um tópico muito importante, por isso que eu tenho a intenção de mudar todos os órgãos lá do Supremo Tribunal de Justiça para poder ser bandidos, seguintes que estão a manipular. No sentido do Comar, para bem bloquear que acordo que foi feito entre as pessoas de... o PRS apoiou a MADEM G15, alegando de Ocuma... o PRS está na situação ilegal. Os de Ocuma Dias, já podia continuar do presidente do PRS, enquanto o Congresso pode fazer... Ele disse que burras outros recursos foram desecidos. Agora que estão se rodeados de juristas que a campanha de pé, juristas burros. O sumelho está rodeado de juristas burros, incompetentes, que estão ficando enganados, até induzir sempre erros, mas isso que o sumelho é atrasado mental, e que é capaz de olhar como ao longo de quatro anos desse mandato, que eles sempre metem dentro de baleta, nunca que eles dêem um conselho que beneficiar, que favorecê-lo ou que levam a uma solução, mas pelo contrário, está levado sempre no fundo do buraco. Eles que são capazes de olhar como até gostam de se rodear só de gente incompetente, gente que apanha a pé, gente que entupia. E eles que estão enganando mais um dia, e como é, por usar a estratégia, e por usar a estratégia, é plano de tentar bloquear a coligação entre PRS a PUC e o Madem G15, através do Supremo Tribunal de Justiça. Mais uma vez, uma abração, um burresso a mais um dia, disse o socorro, que não ganha ele, para tentar render problema a todo custo. E depois, segundo minhas informações que não teve, está na forja, documentações, e não inventa, e não falsifica documentos, a todo custo, para tentar implicar, pronto, gente, naquele suposto golpe de estado, ou tentativa de golpe de estado do 1 de fevereiro, que nobre, já na voz de Nuno Gomes, na Bianca fala com a Mário, que 5, 6, 30, já que chamaram, que falaram, como é, está na golpe, se socorro, não é momento, já, para bloquear, já, se calhar, o próprio Nuno, Fernando Dias, Brahma Cabará, a DSP, bom, gosto, ainda tenta, de um deles, tudo, naquele mesmo baleio, para falar com a, que, lá, seguinte, que está por trás, de que, tal, dito, tentativa de golpe de estado do 1 de fevereiro. Bom, se socorro, não é momento, e, já, tem as saídas. nenhum tipo de, de janela, peça, que vai de porta. Minha medo só, e, de, com uma, que está na limpa cofre de estado, e, tem, para um, um de si, mingeres, um de si, banca de mingeres, que tem, filha, lá, de presidente do Congo, que chega, de fazer, um negócio, com aquilo, lá, onde é que, esse dequilo, é um de ilhas de Bissau, para que ele, investe, banal, turismo, e, tomar dinheiro, daqui, de, 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 manga, de, 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 é de querer e não adianta dentes bimba tá falando lá está no nome de minha minha soma aquele bundão de Jesus o que tá fazendo porque ela se socorro se maior medo como a gente tem é de se vender denícias que ela que se vender principal e porque maior parte desse bem estudo na nome de que ninguém aqui está é como a nossa que ninguém falar caturcinta e da cinta se falar de talante e talanda e se socorro suma que luta os bandidos que em diante daquela assim tudo que está é tudo uma série de coisas que é fruta é por nome de mim der nome disse a mamé tudo na bem justificar e não tem que sair o que pence tudo e não conseguiu justificar que lá na bem a favor na revertir a favor do estado de Guiné-Bissau é porque esses futa dinheiro que é brincadeira esses dinheiro que é coisa assim e se só gostar na sede inteligente porque nem momento estão a ter esse dinheiro tudo para fora e não é caso ali de vingar se amante filha de lá de cá se vice-ex-presidente valenda de Congo que ele investe milhões e milhões e milhões e milhões na própria na que tal ilha que se socorrer para investir no turismo e nem momento se socorro confesse já seguintes próximo e de comer ele cana e que tem de potes com segundo mandato ele se biquela e daí que e que até faz sentido para que ninguém bem continue investir ou fazer investimento na Guiné-Bissau logo é iniciou um processo e tentativa de retirar dinheiro na cofre de estado de Guiné-Bissau e para rebantar que ninguém aqui dinheiro a acordo assinado a boca pode nunca porque um bandido se socorro não sai um acordo que o senado entre estado e um investidor e que é o pelo facto de uma um bandido se uma se socorro se viu como é peri o poder se socorro se suma aquele esse ninguém e não tira dinheiro de cofre de estado para devolver ninguém só que juros que não é pagado finalizações que não é pagado por consumado você agora que o contrato assinado entre duas partes e tem existe coisas que tá fiquei que tá falado cláusulas cláusulas a salvaguardar em cumprimento de que contrato ou seja se a mim faço um contrato com fulano B se a mim que cumpre que contrato com a ensina que cláusula na bem fala do Cuma não tem que compensar fulano nesse que esquece bom e daí que se só consuma ele um bandido ele mau ele é que a Guiné-Bissau e tem e tem ódio de Guiné-Bissau e tem e tem vergonha de Guiné-Bissau porque ali todos a Guiné-Bissau só para assistir teatro de batabater fotografia com o presidente para viajar ali para filmar porque eu sou bom de ouvir próprias e páginas e publicações que esses estúpidos delinquentes tá fazer e só de que lá mostrar fotografia desse socorro com o presidente sabe porque o Molo presidente que o senhor Molo homem garante que as agentes estão estúpidos quer tirar fotografia com o presidente que ele já que tá fazendo esse socorro grande mas para falar do Cuma só que tem um interesse na bem-estar de Guiné-Bissau razão pela qual irrescinde e vai para incumprimento de que contrato o que estado de Guiné-Bissau fazer a escondidas mais tarde porque se só vou fazer como presidente da república e acaba para fazer que acordo com quem me enger gosta estado está na com quem me enger dinheiro e taxa de juro que na paga para compensar que rompimento de acordo e dinheiro grande que na porjudica mais um dia as cofres estado de Guiné-Bissau se não vou cabalhe só com mau bicho e cabalhe porque ele se vê e confessa de agentes próximo a ele de Cuma e já tem como fazer o segundo mandato e confessa próprio de Cuma del Niro Pimentel da Cabo de se possibilidades de impossível segundo mandato e para ver que ele é próprio ele que anda por dentro ele é próprio e tendo a matar o Niro Pimentel mas eu sou garante a mim continuo que está ali firme na minha vida está ali com a minha família com vontade de viver manga dele dia a dia 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 após dia aliás na recuperar minha moral no estado direito e com um bandido de se socorro um delinquente um delinquente que até há uns tempos atrás ninguém sabe quem se socorro na Guiné-Bissau tirando-se o fornecimento que tem na Bahia com os terroristas ninguém nunca sabe quem que se socorro não conhece sempre o guintes que conhece na praça de Bissau conhece sempre como um bachurador roubado do repaia na praça de Guiné-Bissau a mim Belmiro Pimentel não pode ir na praça de Bissau não quer ser na praça de Bissau na metade de guintes de praça de Bissau nunca não conseguiram os colegas de se socorro caso de balaus por exemplo que na papel e tudo que geração a mim belmiro um conselho por causa da praça de Bissau nunca morreu se socorro na minha vida tanto se socorro e um forasteiro e um forasteiro que ninguém quer chegar de conselho goste de surgir do nada e ocupa cargo de presidente sensibilidade sensibilidade e sensibilidade de saber como é que ainda chega de ser o presidente da república e aos e decidir e decidir alguma e tem ódio por causa do povo de Guiné-Bissau porque maltrata povo e Guiné-Bissau entendido que uma povo que ele vira contra ele é porque fala de uma aliás fala de uma não porque está rodeado de parasitas está rodeado de gente então hoje é supostos ativistas hoje em dia que está na da cara para se socorro gente esfomeados gente que está condenado a fracasso gente que está condenado a derrota porque aquele é que tem gente que eu costumo a perder para ver que é porque que é possível a boca lá na fecha a porta ou vai para dentro baixo para dentro e se vai para dentro e disse que está habituado a derrota ou seja nem momento como aqui possível de pe spoken de tudo e é um problema para dentro-se do povo de na falta de ficar de casa ou seja nem momento como aqui é... o povo é outra parte de uma coisa é uma coisa é uma coisa é só não votar mais E também está nesse disparate De bater apoia se soco Em queda livre Você acha que você pode salvar Se soco Impossível, meu irmãos Impossível Ali é um delinquente Que fala em Belmiro de Boi Pena Mas agora não tem um delinquente Mas ali Belmiro se sente ali em Europa Para ir para o banho de sol Para ir para a minha família Para ir para a minha casa Porque aqui apoia um bandido De se soco Aliás, apoia um bandido De se soco a certa altura E não maltrata o povo de Guiné-Bissau E não roubando A maior Riqueza que um ser humano Tinha que ser liberdade A mim Belmiro Aqui pode Aqui tem o direito De Vira contra Que ditador É delinquente É marginal É palhaço É inocente É analfabeto Também falando Belmiro de Boi Pena Mas afinal Quem está na situação de ter pena dela Belmiro Pimentel Não Se eu não falo para bloquear Não é bloquear Porque a gente tem que batalha a realidade Ora que é uma coba Belmiro de Boi Pena Suma coisa que não está falando ali Eles que tem que batalha Realidade de Belmiro de Boi Pena Belmiro que junto com eles Apesar deles que estão a passar dificuldade Eles pedem se molam para comer Eles dependem de se soco para comer Belmiro de Boi Pena Dependem de se soco Nem de ninguém para comer Belmiro de Boi Pena Belmiro de Boi Pena Belmiro de Boi Pena Bando de se soco Bando de se soco E os bandidos Que tê-pá Nem capa Boste a apatia Porque boste a apatia Boste a apatia Bostei a apatia Bostei a apatia E a batia A abatia A abatia A abatia A abatia gente que apoia bandido de Sissoko. Mas nós, o que a gente está falando, porque a nossa é que tipo guinense, ver para crer, não tem coisa para não acreditar. Enquanto a gente na Chomuba, Sissoko, em que tempo de turista, de ditador, disto e daquilo, a nossa apoiante para Sissoko, naquela altura, sempre não define ele, não fala como não, essa é só frustração de guinense, implicância de guinense, 30 por uma linha. Hoje em dia, na Ojal, a maior parte de guinense que está a apoiar para Sissoko, no momento, virar a costa. Se você vai ouvir publicações de Sissoko, ou guinense que continuam a apoiar Sissoko, tanto a nível de comentários, de diretos, de publicações, guinense que estão a defender Sissoko, se você vai ouvir, se você mantém, ou seja, se você observar apelidos, e para quem? De lá, quando chega a conclusão do fato de que é que está em causa, que é que está em jogo, Sissoko está usando usar raça, religião, para falar como a nós não quer mistério, não, isso é verdade. Sissoko está mistério porque ele é um bandido, ele é um ditador, ele é um delinquente, que quer respeitar ninguém, que quer respeitar o povo de Guiné-Bissau, nem se familiar direto, e quer respeitar. E bom, para que a gente se confunde. Para que a gente falou que, não, cristãos estão a boicotar Sissoko. Tanto, e daquela? Vou tirar aquela na minha cabeça, porque a nós não tem nada contra raça. A nós não tem contra bandido de Sissoko, Sissoko, delinquente de Sissoko. Sissoko é um delinquente, e só que lá, que pode não virar a costa. Ok? Exatamente, daqui a gente fala, Amado Balé, você tem toda a razão, é que tudo é verdade. Eu nunca pude generalizar também, eu não falei tudo. Mas, se você vai fazer o YouTube, em 30 comentários, nas páginas, nas coisas, se você vai fazer o YouTube, ainda ontem eu fiz um print, de que coisa, de que fato, para comprovar, para ver amanhã. Vou ter nota de comentários que está lá, hoje em dia, e só seguintes, se parentes. Portanto, é muito complicado. Guaçomane Balé. Bom, pensa que uma boca, não entende, mas sempre me falam que uma amiga tem aspirações nenhumas de seguir uma carreira política, porque a amiga política, a amiga dava-se política, contava várias vezes de comando, a amiga dava-se política, em ativismo, e com ativismo político. Não, eu sempre não assumo minha posição de kumami e de madame, não estou defendendo interesses de madame G15. Sim, senhora. Ultimamente, sou uma com conta, lhe deixa várias vezes claro, a minha está em guerra com o Sissoko. O próprio Sissoko conta de kumami e declara Belmiro Pimentel guerra. Então, a minha hora que nem insulta Sissoko, sou uma que minha irmã, Pedro Sousa Cordeiro, papel baianão direto e muito bem, insulto e arma dos mais fracos, é verdade. Mas a nós, na posição que a nossa está, não tem forma de atingir o Sissoko. Não tem que ter cobalho. Sim, não tem que ter cobalho, não coba as seguintes, porque ele se soca só cobalho nessa pessoa, e que interessa, e que importa, porque ele é um alguém sem qualquer tipo de escúrpulos, que tem nem noção de nada. Portanto, ele para ele coba mal e normal, porque ele está instigando as seguintes para coba mal, ser adversários e está mandando as seguintes na página para coba mal. Minha irmãs, a minha irmã tem que lembrar do Kuma. A minha Belmiro Pimentel me faz parte da equipa de Sissoko. A minha me faz parte, apesar de nunca entrar nas certas coisas, mas o Sissoko está mandando mensagens de coisas que me estima para fazer para atacar seus adversários. Mas a Belmiro, eu quero entrar aqui no campo. Não, eu quero entrar aqui no campo abertamente, porque a minha forma diz que agora, o Sissoko, eu tenho que baixar até o nível mais baixo possível, para eu poder atingir. Porque ele só tem aqui no nível que o senso comum, a educação está a exigir, eu quero atingir, porque ele tem noção do que ele quer. Porque ele tem aqui nível de conhecimento, que nível de educação, que nível de respeito, ele tem ele. Daí que, agora que eu vou, a Belmiro, na coba, se sou comado. E uma coisa que, de facto, está manchando a minha imagem, porque, enquanto ele há tempos de comer, minhas filhos estão nas redes sociais, minhas filhos estão olhando muita coisa que estão a partilhar no TikTok, porque eles estão no TikTok e têm páginas que têm mais influência própria do que de páginas de Sopapé. Porque eles têm meninos que estão lá, que estão criando conteúdos de vídeos, de imagens, de coisas, uma série de coisas que a minha filha está criando, até tem essas páginas, com mangas de seguidores no TikTok. Portanto, eles têm meninos que estão no TikTok. E agora que eu não vejo cortes de vídeos e bem-mero na coba, se sou comado. Lógico, eu tenho que me sentir vergonha para a minha filha, que não é do que eles, de certa forma, que não é deles um tipo de educação e, depois, eu não vejo no TikTok, na coba, se sou comado. Mas, é causa e maior. E a coba não está contando a gente de Sopapé. Nenhum momento, não causa. E que a PGC, e que a PRS, e que a Madem, e que a Partido. Não causa. Aliás, e muito menos Belmiro Pimentel, porque tem gente que tem problemas pessoais com o Belmiro Pimentel, mas, ao mesmo tempo, e gente que gosta, ou que apoia Sissoko. Mas a história da Belmiro Pimentel, prioridade, em detrimento de Sissoko. Aquilo é errado, na minha ponto de vista, porque Belmiro, que está afeta o povo de Guiné-Bissau. Sissoko está afeta diretamente do povo de Guiné-Bissau. Desenvolvimento do país. Daí que, não tem que ceder prioridade. A minha mãe não me lembra, eu não me falo. A hora que eu falo, minha filha, para que eu coba mal, minha filha, não a gente não coba mal. E está prejudicando, sim, senhora, minha palavra, minha educação, que não é da minha filha. Mantém-lhe do Kuma. O que é que eu não faço? É maior do que a vergonha que eu não sinto perante meus filhos. Amanhã, o risco de meus filhos também mandar uma expressão menos adequada. Uma expressão menos adequada. E a minha mãe não tem a moral de vir falar do Kuma, porque eu não faço aquilo lá. Portanto, o Suman, e isso que me explicou do Kuma, nunca tem qualquer tipo de pretensões de ser político, de fazer política ativa na Guiné-Bissau. Porque a minha, é ativismo que não dá fazer, a minha mãe não dá fazer política. A minha mãe é um cidadão que está defendendo. A minha mãe gosta de injustiça, a minha mãe gosta de opressão. a minha mãe é um alguém muito justo. Tudo o que eu conheço. Tudo o que eu conheço. A minha mãe gosta de Kuma. Delmiro Pimentel tem um coração de tamanho do mundo. Sem poder ajudar, não está ajudando. Sem poder ajudar, bom, não está tendo sempre para se iniciar pouco para ajudar alguém. E o que ela está fazendo com que não está conseguindo odiar um alguém que abusa de outro? Ela também pensa em herdar-lhe a minha papé. Porque a minha papé era assim. E a minha mãe gosta de ser assim. Ora, quando alguém não abusa da sua companheira, não está tendo sempre sem a defesa. Portanto, o que eu conheço é que eu conheço. A minha mãebra Pimentel tem uma revolta com a Sissoko. A Sissoko faz mal. A Sissoko faz um mal. E tenta humilhão. A primeira vez que a consumiu humilhão. Só porque o motivo é mais que o suficiente para a minha guerra a Sissoko. Depois, a última consímenta de manda foguão, e vai longe demais. Mas, portanto, a boca pode bem exigir a nós. A boca pode mais, a boca pode nem exigir para bem falar como a cama tem que baixa com o Sissoko. Não. O Sissoko não tem que ter regra. Se o técnico não é baixa, não é baixa. Se o quizombo não é baixa. Se o vento lá tem que ter que ter que baixa com o outro. Porque a minha Sissoko já tem que ter regra. Aqui é vale tudo. Ok? É só para contar com nós que nós aconselhamos para amparar com o Bama. Se é para bem ser algum dirigente no futuro, não. Nunca tenho pretensões de ser um dirigente. Só que eu conto a voz sempre. Também é alguém que gosta de... Já gostava de ser um empresário garante na Guiné-Bissau. Porque o meu espírito é de ajudar. E a mim acha que um político é de ajudar. Político é de ajudar. Se é para o próprio homens e de ajudar o povo, a melhor causa é de ajudar alguém. Eu quero ser empreendedor, quero ser empresário. Ainda que eu não queria postos de trabalho. Ainda que eu não queria condições para homens, mulheres que estão a trabalhar para o pé de ajuda e a família. Eu não contribuí de forma significativa nas finanças do país. Ainda assim é de ajudar. Portanto, esse caminho é objetivo que eu tenho, esse caminho é de ser um grande empreendedor, para aplicar manca de conhecimento. A mim fazia que eu vivi 12 anos na Inglaterra, eu vivi outros tantos na Portugal. Portanto, independentemente, de boa forma, na área, naquela, na própria experiência de vida, que eu tenho que ter que ter ao longo de anos, quando eu trabalhar em países, que está anos longe, em relação à Guiné-Bissau, a nível de desenvolvimento, eu tenho que ter que ter o conhecimento, ter que ter a experiência. Eu tenho que ter a Guiné-Bissau, eu tenho que ter absolutamente nada. E eu tenho que ter algum conhecimento, apesar de, eu tenho que ter a área de formação, mas enquanto eu trabalho nela, que eu vou achar o comando, se eu vou implementar na Guiné-Bissau, isso não funciona. Mas, a hora que eu não tenho governantes, bandidos, sumam-se-so, gente egoísta, que está a tomar dinheiro, é na pôr fora do país, é na furta, é na introduzir tráfico de droga, é na introduzir droga no país, é fácil. E tem países que estão usando droga, sim, senhora, para fazer crescer a economia, essa economia crescer, para investir aqui dinheiro no país. Mas não, se o socorro faz tráfico de droga, para enriquecer essa cabeça, para enriquecer um braguinho que está à volta dela. Não é militar, que vem na dia, e na pôr para a pôr, é que olha, mas é isso que eu não gostaria de tomar nunca. Se eu não tenho direito, não é militar, não é militar, não é militar, Uma hora que o militar vem sair, vem na pôr para a barbaridade, vem na pôr para a disparate, e está fazendo pena, porque alguém diz ser de um alguém neutro, que não é zela para o interesse do povo, e não fazê-la para a interesse de um bandido marginal. Porque que militar sabe o que é que tem? Um cidadão, coitado, que na jubilha é direto, manga de bós, pode acreditar nas disparates, babuzeiras, que se socorra o papel. mas ele, como vice, não sabe o que é que cê, lá na chefia militar, ele sabe o que é que tem, ele sabe perfeitamente, de como se socorra fazer tráfico de droga, de como se socorra comprar armamento de Turquia, através de que se, menger, amante marroquina, que tem, a mim conta ali, um papel. Portanto, ele está fazendo pena, na hora que hoje, alguém que jura, define-se pátria, define-se pátria, de povo que jura, define-se pátria. E que aqui, bandido, ora, presidente, eu vou fazer juramento, senhora, de proteger presidente, mora que presidente, vai mal, e vai violar leis, a bobo tem, a bobo militar, vou ter o direito, também, de chamar a atenção, falar, o castanho vai direito, você também. Que a mim tem que te ensina, um vídeo, onde é que o Sissoko, de como a gente, ele se socorra, para fazer tráfico de droga, na Guiné-Bissau. A mim tem que contar, na mosquela, a ontem que te ensina, um vídeo, para mim falar, na mosquela. Na toda parte do mundo, traficantes de droga tem. Agora, a figura, mais alto do país, envolvido diretamente, na facilitar, entrada de droga no país, e grave, e muito grave. tanto, não deixa brincadeira, militares, a voz, vou ficar neutro, nunca falar com a, para poder se socorrer, o golpe de estado, a mim, nunca me estive, para se socorrer, tirado, no golpe de estado, porque aquilo, ainda bem cedo, ainda bem cedo, um ponto, a favor de se socorrer, porque ainda fica sempre, que dúvida, não, o povo agora, me estilba, é dano, no golpe de estado, vou ter uma paciência, que vou dar se socorrer, o golpe de estado, vou dizer se socorrer, para não ter eleições, para não humilhar, na urna, porque repara uma coisa, aonde reuni, na cor de um amante de se socorrer, na Santa Luzia, que está falando, como aquele se amante, nessa casa, reuni lá onde, com duas dezenas de gente, lá, cê chega, um, um, vinte, vinte gente, que reuni na casa, de mim, onde é que vai, debater, é que vai votar, criação, de um novo partido político, quer dizer, gente está enganado, gente está entrompido, gente só de exemplo, de madame G15, que criado, seis meses depois, é vai eleição, é conseguir, elege 27 deputados, logo, gente entende, também, como é, bom, você, não pode criar também um partido, não vem para eleições, e não obter resultado, mentira que eu vou contar, diferença é, de como, gente que estava por trás, de madame, naquela altura, e que as delinquentes, que eu vou ter nela, jovens falhados, jovens que eu quero conseguir, se engrar na vida, que moram na casa, de ser papéis, com seu mamê, lá na Guiné, ou é morar na neto, de ser papéis, com seu mamê, e que aquelas, que ainda bem, fazia diferença, e que a baçã de fato, que nunca dá, carta na política, mas sim, na intriga, na bandidasco do país, aquelas, que ainda bem, liberais de um força política, que ainda bem, fazia diferença no país, bom, para falar, bom, o Zicuma, PTG, PTG, e um partido, que até últimas eleições, não se vê, e foi criado, para uma, se socou em bala, e se socou foi enganado, através de PTG, mas se socou, o Zicuma é um burro, um estúpido, que eu gostaria de chamá-lo, um bundão, e que é capaz de, fazer uma leitura, real, até hoje, para se vir, com uma, PTG, que tem força no país, prova disso, deputados, que o PTG, supostamente, elege, e foi, traição, de bandido, de Khalido Balder, porque, naquela altura, Madem G15, pensava de como, Khalido Balder, estava na face de trabalho, para a Madem G15, afinal, Khalido Balder, sempre esteve, ao serviço de Sissoko, e face campanha, face trabalho, para o PTG, daí que o PTG, deu um obter, que deputados, que, e, na zona de Gabo, ou, 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 um, um, cidadão, que se bideu, mas, se soco, bandido, burro, civil, Jacinto, só o momento, na dorlinha, compreva, na dorlinha, se soco, civil, de como, de facto, escarconse, e se infiltrados, que tem a banda Madem, que trair Madem, que, por que, de facto, o PTG conseguiu, que resultado, que obteve, porque Calilho, fazia manobras lá, e furtava, e furtava, e, deputados, de, 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 tudo bem, que é que me falasse, que é a Zidoukuma, a bote, se soco, ora, que o Tono queria mais, o novo partido político, soma, que estão a instruir, seguintes, bastante fatos e companhias, que vai reunir na Códice Amante, de Santa Luzia, ontem, ainda que vai votar, como, que é que iria, partido político, para essa aí, na Madem, Deus, obrigado, se essa aí, está fazendo a Madem, favor, e, como, PTG, torna cedo, partido, que mais, sofre, com a criação, de novo partido, porque, apoiando, eles próprios, e se soco, na PTG, que está, então, é hora, que se soco, então, ele é mais, uma nova força política, e que dizem que está bom, na PTG, que ele torna, dividir mais, ele é que ele fragiliza, PTG, pode, quando ele abre, abre o direito, o suptar, ele é que ele torna, bem, fragiliza, mais, PTG, e, ora, que fragiliza, PTG, que, triste por cento, como falaba, de Puma, ora, que não vai, presidenciais, ora, que não vai, presidenciais, como falaba, o Cuma, se soco, na Bawa, que é 3%, porque, baseando, nas últimas eleições, legislativas, quem tem que recense, quem tem que votar, partindo, do princípio do Cuma, tudo, aqueles que votam, na PTG, na Bawa, vota, não, se soco, em Malo, se calcular, porcentagem, de votos, de PTG, boa noite, do Cuma, e que 3% que não atribui, se soco, a menina, é só de sacralada, para vir, só um papel, então, tenta, vai buscar, vai buscar, vai buscar, factos, pegando números, também, papia, partindo, do princípio, tudo, que diz, de PTG, com alguns, alguns frustrados, de Madem G15, que não ganham, se soco, porque, gente, que está na pasta, dificuldade, nem, momento, que tem dinheiro, de pagar renda, que tem de comer, arranjar, atrevimento, de uma, para casa, menina, a outra casa, menina, que tem de comer, moro, moro, na nexo, e que, gente, que está, nem, momento, na Dakar, não ganha, se soco, de como, impossível, se soco, cano, chão, mais, que 3%, e ora, que, bem, dividir, PTG, na boja, cana, contente, quer, aqui, 3%, que, tem, abadipete, e, na capa, 1%, ou 2%, porque, man, a gente, está contente, se soco, é, cana, vota nele, portanto, esse 3%, não torna, que, na más, para 2%, se soco, para, evitar, maior, humilhação, de, vida, seguir, conselho, de, maior, conselheiro, Belmiro Pimentel, porque, a minha, é, o maior, conselheiro, diz, não, com essa história, política, ali, Belmiro Pimentel, foi, sempre, o maior, conselheiro, que, tem, último, conselho, último, não, um, dos, conselhos, mais, candidatos, cabo, seta, recandidata, ou, tem, para, segundo, mandato, Buna, sofreu, humilhação, é, bandidos, não, comê o, porque, bandido, disse eles, quem, que, me, se, queria, partido, falei, para, ele, partido, mas, apelos, depois, esse, dinheiro, disse eles, porque, na, madame, G15, é, tem, abrima, camarada, e, abota, me, processo, ou, na, buban, das, cubau, ou, puy, algum, sim, senhora, na, madame, G15, bom, se, uma, você, na, reta, final, na, queda, livre, Buna, precisa de, tener, algum, dinheiro, para, dia, que, sai, o, mandato, por, da, precisa de, dinheiro, para, pagar, advogados, porque, non, apu, na, calabuço, na, inabição, non, apu, na, calabuço, non, apu, na, calabuço, ou, bá, explica, gente, ah, non, levo, justiça, non, ma, cara, se, qui, bu, justiça, couta, manipula, toma, gente, supremo, tribunal, bandidos, fomeados, que, tabai, palácio, la, meia noito, uma da manhã, pa, acudiu, nao, non, apu, país, na, leina, funciona, e, abu, na, cinta, pa, explica, gente, é, crimes, que, bu, comitê, e, buna, precisa, de, que, dinheiro, pa, paga, bom, advogado, para, defender, um, caso, não, chamar, advogado, senegalese, ou, chamar, advogado, de, gasta, dinheiro, nem, momento, na, financia, qualquer, tipo, de, bandido, porque, sangria, fa, esse, do, coman, na, madame, que, suspensão, que, dado, se, carreira, política, caba, cabai, catena, como, fazer, política, mas, a, não, ser, que, vai, dar, partido, luz, a, partir, luz, para, que, nascer, um, partido, realmente, que, influência, simpatiza, porque, lesmos, teve, coragem, como, jovem, que, tem, se, aspirações, de, inabição, teve, coragem, e, sim, uma, na, na, estava, e, que, na, 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 queda livre, lesmos, escapou, para manchas, e, cabeças, é, isso, moro, com, bicho, ropa, branco, vai, comer, sítio, vai, comer, bom, galho, de sítio, orgulhanta, boi, isso, só, cinturo, por mim, para ter, como, disfarça, aquela, lesmos, sussa, e, cabeça, doida, na, partido, luz, tudo, e, perdem, daquelas, credibilidade, portanto, sanguifate, e, onde, guintes, que, apoia, a, viva, força, criação, do novo, partido, político, porque, ele, sempre, tem aspirações, e, tem vontade, de ser, coordenador, ou, presidente, de um, partido, razão, pela, qual, ele, se, so, conganar, ou, manda, pinchar, diante, para, gerir, com, para, camara, porque, caso, conseguiu, tomar, madame, de, camara, ele, ele, sanguifate, que, nada, pude, como, coordenador, de, madame, j, quinze, sanguifate, de, txera, bo, sinceramente, suma, bo, calunio, pro, que, cola, base, do, graça, ou, u, yang, assal, ou, txera, o, cabez, bandido, pa, logo, ele, sanguifate, cristianese, movimentos, dia, para, formação, de, novo, partido político, ele, com alguns jovens, de, 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 madame, G15, mas, que, jovens, que, de, 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 madame, G15, que, juventude, que, está lá, e, quem, desfalhados, quem, que, resolve nada, na sua vida, e, ninguém, que, resolve, porque, quem, diz, que, tem, capacidade, de, enfrentar, adversidades, enfrentar, dificuldades, não, não, ele está buscando sempre o caminho mais fácil, caminho de intriga, caminho de mundurundade, e, que, mesmo, os jovens, que, punha problema, daqui a tempo, que, está mandando, cherninho, print, que, print manipulado, que, está mandando, portanto, yes, que, verdade, hora, que, queria partido, se, socorro, fazer, riso, cabeça, de, entrar, como, papá, fazer, segundo, mandato, que, ela, ministra, a miga nothing, a miga, ruvida, é sinóis, háấp complese, por causa, não, posso dizer, 저, marcarista, sem aarkanada, uma vez dizer, monna j15, edatou, não, não, mas voto, de, ministra, OMILI envoyou-la, item, a me militante, uma vez, a equinze, na paga propina corta, por um pulunga, dia, se, bacacha, a gente depois cabeça de lista o pão só pão vai só pão vai o que é mais voto de que isso porque o soma tem de 15 falando agora apoiar não vai falar na ganha eleição mas nascer do mais votado de que se socou para um humilha se sobrou para um contá-lo com uma ele zero ele lixo dos porcento três porcento aquele que não tinha a minha só corte dos três porcento não tinha seis na ganha e se socou de dia um amigo se socou eu vou pôr no rosto a miquel na eleições para quem te vota na suta se sou ou seja nem se cachorro como pui na boletim de voto que se socou que cachorro na baseiro no presidente da república o que cachorro na baseiro no presidente da república e portanto que a gente fala que se socou do cuma tudo assim manobras que está neve tudo se manobras que está na santa dela para tentar bloquear o bingos e mães para ela para uma câmara o fernando dias e outros dentes que estão tendo como aquelas e se ameaças caso é bem eleição para falar se socou do cuma nem se bem me roupe mental orco bloqueia assim tudo porque não tem um cidadão que a boca não pode bloquear porque o portanto é mil e um processo contra esses que não chama não para bloquear essa candidatura tudo bem morro que bloqueia eles voia que a condi na sénégal é bloqueia sonco é bloqueia sonco é bloqueia sonco até rapazinho que sonco pinja bagania na primeira volta maioria portanto nínsi madem jekinzi pinja belmiro não ganhou qualquer cachorro que pula se socou pobre que na bisona fortuna que cachorro ele é para contou do cuma para contou claramente de uma para gastar o dinheiro para gastar o dinheiro e o jundal porque não é ser útil para o menino para a família por corra cuba calabuço o beijo na confiscar o tempo vai explicar gente manda de que beijo como quando a bocha e a boca como bandidos que estava voltando o que comprou sete oito caça na inabição na dura na espaço de quatro anos com ser o presidente tudo é bandido sem que vai explicar não é que é seco dinheiro para com que seis sete caça aqui é comum e não importa a amor mano los avó prosibir se afingando ramicos soco na suta nancy soco mancana suta si só no dos si só nos dos na gana não com a yuri ma vontade na pro agora se outros candidatos tendo a falar na gana liaison ma nesta riba decisão que lela pode vou ter certeza de que lela ok portanto exatamente ali alguém falando que ma pgc na puy dionisio exato qualquer alginhar mons qualquer algin que poudou que pgc ou madem g15 apoia na gana gana siso qual quer alginhar mons qualquer alginhar mons qualquer alginhar mons a sisi dungu nesta ali ou não ou se sai mas sisi dungu sana bisopek entra na nye direto né sisi dungu sana nabirina bisopek entra na nye direto porque que lela e sentença de morta que você nade emandamba convite ali para lembra esse nome ou pode manda mais caso gana subuna be nyer mo que kapa pedido sego se cuda pera den jove de tingga manda por mere o o o o o o o o o Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. e é uma mulher convite o cabelo jeta convite é bom sala manda gente gente manda pedido a hora que encarga para adicionar eles e vai falar como é é recusar eu vou descer princípio a falar agora dar que ele vai falar que o ano de ele não e não gozar aqui na fala gravar e aí Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, homem, trabalhador. Bom, bom ouvir. Bom, querido. E vou falar, a mim está acompanhando o curso de estudo desde o início, desde o começo da luta. O que é que a gente falou? A força com a mesma convulsão. Por favor, eu tenho a minha convulsão na vida, ninguém pode enganar, ninguém pode alterar, ninguém pode fazer nada. E assim, vou tocar na duas pontos, essenciais que eu toco ali na Boi Direto, que são quadros guinenses que estão na diáspora, que vai dar contribuição na Guiné-Bissau. e mangas de outros, e mangas de outros. MC vai dar contribuição, mas já tem sempre um bloqueio de gente que está à frente do país. Bom, um dos gente também, um dos que gente ia bom, porque não está acompanhando coisas, não pensa como o técnico de um área. E pronto. Mangra, a gente está pensando como, gente disse que me se vota aqui, né? E para ir fazer política? Ou para ir ser um ministro, ou ser o quê? Não. E pelo contrário, tem mangas que a gente tem vontade de poder contribuir para o país, por exemplo, de que terra? Que terra de nós? Boi. Sim, sim, sim. E de nós? Porque mangas de quadros, por exemplo, o homem que está ali, a trabalhar, me se vota um dia, também vai fazer contribuição para a Guiné-Bissau. Certo. Não, viu? Alô? Bom, parece que a linha de novo a irmã cai. Certo. 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 agora eu vou mais 12 de alguém ali. Como podem ser Andra? Bom, como é que eu convide? Como é que você vai Andra? Como é que você vai Andra? Bom, Bom dia. por recusar. A gente está com medo, se jogou com a gente de medo de todo lado. Essa história de alcance, a gente gostou de ter na Europa. Né, o irmão Gervasio, que ele gostou de não ser na rua vontade. Ah, sim, não é começando a trabalhar. Já se não, eu mandei pedir para entrar. Já se não gostou de ouvir a opinião de Minjar. Quem é que vai aqui, não pega para você? Para entrar. Carina Almeida manda pedir, aí é na seta. Bom, agora é um pouco de... E aí, agora é um pouquinho de novo. E aí, vamos lá para entrar aqui, não é? Alô? Sim, bom dia. Bom dia. Bom dia. Normalmente, partilha só para falar o mantém. Ah, ok. Acompanha-se aqui com o nosso trabalho. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Depois, eu vou te modificar o meu número, eu vou te pedir, porque ele tem o WhatsApp, eu vou te pedir. O meu número está no WhatsApp, na minha página, eu vou te pedir. Obrigado. 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 Bom, eu vou te pedir mais um amigo que eu vou te dar opinião de facto. Não, para falar o mantém. Para falar o mantém, eu vou te falar o mantém ali. Bom, eu vou te pedir para Leopoldo, só uma coisa que eu falo, bosta. A hora que nós vamos falar de uma ditadura realmente está na Guiné-Bissau, eu vou até pensar em brincadeira. Leopoldo, só uma coisa que você vê, ele está na Guiné-Bissau, está na Tarabajá, na Guiné-Bissau, e existe um um grande risco. Um grande risco. um grande risco, realmente, Leopoldo dá qualquer tipo de opinião. Para botar nem no som, e tem um menino, um rapazinho, coitado, 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 que não tem nada a ver, quer dizer, ele ainda faz esse ativismo e criam-se páginas, que está a partilhar, porque está a partilhar tchunha coisas. Ele é um alguém que está a defender, é de madame, e está a partilhar diretos, porque é um alguém que a minha página quer ser, para ter seguidores, só pelo fato de que um menino está a partilhar tchunha direto, tchunha coisas, aonde tem um de bandidos ligados, é rapazinhos delinquentes, que pegam e ligam o rapazinho, coitado, e ficam iligados, e não é que está neles, e tentam intimidar que menino. Mas aquele é um menino coitado, mas, agora como falam os coitados, quer dizer, um menino próprio coitado, que tem qualquer tipo de influência na nossa sociedade, o único que aqui fazia é criar uma página no Facebook, que tem aqui ambição, e pode ter seguidores ambitidos, que não pode ajudar, para até ganhar de alguma forma qualquer página, e como é normal, e uma das regras próprias, uma das técnicas que estou usado, para engajar os seguidores, e partilhar de conteúdos, que eu acho e de interesse, de guindis. E a sana fazia ameaça aqui menino, e ligar e mandar mensagem, e na papel da situação, falar para que tenha calma, para quem entra na coisa. Muito boa tarde, irmão, como você está? Boa tarde para mim, tudo bem? Tudo bem. Como é que vai agora? Está tudo bem, graças a Deus. Combatente incansável, virei assim. Obrigado. Como é que é que passa? Isso é direito. Graças a Deus, ela é... Ela é de férias. Ela é de férias. Ela é de férias. Epa. 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 É... É um filipão, é um termo positivo, não é? Estou ao lado da família, eu não gosto de férias, eu não aproveito também, isso é uma maneira que eu despido, né? É verdade. Fabián, no momento da aula, eu estou tendo tempo de gozar aqueles, eu não percebo. Se é a aula de botar bade, ou não, gente. Esse é o momento de férias, epa. É... Dá gosto mesmo. Dá gosto de... Olha, um palha assim, para... Não gozar as férias, junto com os filhos. Cresce agora. Uma guina para a esposa, uma guisa. Muito obrigado. Obrigado, graças a Deus. Deus, obrigado. Adeus por cobrir o pé, torna a cobrir o mágico e simpa mesmo. Muito bem. Muito obrigado. Um dia, o resultado de bom não tem. Não, o resultado tem já. Pois, pois. Fabián, hoje é um poste de cerveja, como a... um trancome, tem que vir a magro, mas por acaso está magro. Não quero saber, se os três, ou se os três outros. Chega para trás. Sim, senhora. A minha prova, me pensa como a... não tem que criar um... um blog, ou uma coisa assim, para dar a gente aconselhamento na forma de fazer dieta, de emagrecimento. Pois. Porque se isso agora realmente estava falado como estava muito gordo, estava assim, assado. Pois, 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 rapaz. Mas, essa mana, com perto daquele, um olho com pelo menos um doze quilo e ar. Não. Pois, já visto mesmo. Já visto, já visto. Sim, sim, sim. Eu olho poste de cerveja. Depois, vim olhar, que esse vídeo de despedida, que ainda vai para o Senegal. Está mesmo abatido mesmo. Está abatido. No caso de estresse ou... Não. Fica só de mim, não. E não estresse. Porque é um conjunto de forças conjuntadas contra as pessoas. Fica, começa a servir ou não. Porque, e várias frentes contra uma única pessoa. E desgastante. Não. Possível, daquelas mesmas, eu já estava resistente, não é? Mas, depois de passar áudios vazados, depois do ataque, olha, o foi, que é, rachada mesmo, né? Que é, epa. E... Ele contar. Pois. Ele contar, e contar que o seguinte, próximo de Kumar, realmente, é... provavelmente, se segundo mandato, acabar para cair, para ver os últimos ataques que estão no suporte. Já visto mesmo. Já visto. Sim. E bom dia, porque a comandante falou que um resultado tenha, porque ele próprio, apesar de... e taimoso, mas está na rua, conheci, está na seita de Kumar, e que tem condições. Pronto. E só gosto de continuar a abrir o Lúcio, porque tem ainda aqui insistido, os comandantes comendo dinheiro, que estão a enganar ainda. Estão a fazer propagandas ainda nas redes sociais, e não só. Tentam a enganar, de uma forma de comer dinheiro. Bom gosto, a campanha tem que ser, para mostrar se isso, porque se isso, é só para mostrar para abrir o Lúcio, para andar de guintes, que eles estão comendo dinheiro. Estão, Guilherme? Pois, pois. O que é o sangue? O sangue é caos, e o sangue é caos. O sangue é caos. Se é sal, é um capo de sala. O sangue é caos a nível de inebição. A nível de história de sangue, pá. E vazador mesmo, pá. É fundamental. O sangue gosta de mostrar a cara, é verdadeiro. Mas desde cedo... Mas o que mais fica um absurdo? O papel envia na boa direita. Se o presidente da república é o nível mais alto, quase. Religiosamente está falando como é a última sorte no mundo ser o presidente da república. que eu estou sentindo ciúmes com o Brema? Olá, amigo. Que eu estou sentindo ciúmes com o Brema? Que eu estou sentindo ciúmes com o Brema, mano? O Brema, é o mesmo que está aí, que eu estou chegando no topo, ainda. Não se me ligue dos três anos da próxima eleição. A boca pode ter foco na Brema, não. A boca não está... A boca está de sério. A gente se manda, que eu estou sentindo ciúmes com o Brema. que eu estou sentindo ciúmes com o Brema. Mas... Se eu falei no início, eu não entendi como não. Eu não sei. Eu não entendi como não. Não sei. É... tem raiva de Brahma Camaraz tem raiva de Domingos Simões Ferreira e tem raiva de Belmiro quer dizer ele tem raiva de tudo pecador que está a destacar e um linguista se Belmiro me mantém a destacar nas redes sociais se só que eu tenho que sentir como não éznica por cedo tudo individualidade se você não tá se eu vou fazer um concerto um artista grande de Guiné-Tigalá que está aqui no Correia e quer dizer ele é um alguém que também sepa tudo o foco só eu né só eu né mas é que é possível um presidente que por ser assim Capulê Capulê você tá bom né irmão muito obrigado é muito feliz só para não força e abraço epa vamos fazer um civil com uma e saco futebol né muito tempo e bom sempre interagir cunha minha seguidores apesar de quinta ser limitada e que tudo tem condições capacidade de pronto é normal a ver questões familiares profissionais outro órgão tá poder dar cara entrar num direto polêmico suma que Belmiro Pimentel cedo né então tem de voz que a gente tá perfeitamente e preciso realmente era muita muita coragem para vou entrar num direto de Belmiro Pimentel porque automaticamente a bota passa a ser de um alguém visado o tanto não tá compreendibosa apesar de pedir o estar em manga dela a prender entende o pedido de estar em manga dela a gente não é pedido mal então tentamos fazer o último alguém ver se cada Muito boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Está tudo direito. Graças a Deus. Olha, eu sou a Banco Rojel, para eu ter força. A minha situação é o trabalho, irmão. Durou um tempo e vamos pegar um bocadinho. Ok. É bom, é bom, é bom. É para ter força. E assim, luta, é assim. Outro está tomando o caminho, outro está chegando a fim. E chegar por acaso, com o país, não é? Com a voz. É daqui que é, não é? Para outro dia, para outro, é a situação que não tem, não é? Para via... Nunca pode ter nenhum país onde é que todo mundo tem que casa. Não tem um chefe que está mandando e desmando. E põe e despõe. Não. Não é possível, é daquilo. Não sei no século XXI, para mim. A minha está enviada em Paquina. Brasmente. Mas que ela canta e empapiar? Contra a pena. Se tiver, se chegar lá na Porto, ainda ser o mártir. Mas se isso, pega um país, um Estado soberano, e põe e nasce polícia, ainda que é daquilo. Que é a católica? Tem que ser. Guinde tem que empapiar. Fome da mata. Mas a gente passa fome, vai ser, vai, e uma hora a família é própria assim. Imagina, como uma boa, um papo de família, branceta, batata, bajula, se socou, até no ponto do, o bim do cabeça. O família, como a mulher pode ir? O família é enxergue? Olha, a gente passa, a gente fala, a minha filha está falando, a minha irmã está falando, que ela é só, e vergonhosa pelo menos. Muito. Não tem que ser daquilo. Não tem que ser daquilo pelo menos. A minha filha está falando, a minha filha, mas a gente está vendo um homem na cabeça, que o meu carregue, tem que pôr com um prangame, que pega um capadinho, fica padinho. Não é descalço, e ainda bunda não, mas na hora, ninguém engana por ela. Que pega um capadinho. Não. O último que é um homem para sobrar, aquele pai pende. Essa é a dignidade. Aquela é a última coisa, a minha filha, com um homem, por ele pende. Olha, que pende essa cabeça. E para a senhora, eu disse assim, senhora, assim só, vai na cabeça. Uma, eu não polido, falharam com nós. A boca doa, um se jogou, um se jogou, ou seria diferente, eu falei, como a, que pere esse aqui, ele disse, mandei meu filho. Olha aqui, eu meia, ele já disse, para ver, para ver aqui, ele disse o que? E cabras. Guardado. E não só o passo e o faze, primeiro. Não, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, ninguém que pude ser, tão baixo, então, de mim, de sua cabeça. Passa fome, outra, eu tenho duas mãos, eu tenho duas pés, vai trabalhar, eu ganho a vida. Sinceramente, sinceramente, é assunto que eu ainda tenho. perguntou. E tem que ver realmente, suma que a gente está a falar várias vezes, gente que causa essa dificuldade, gente que consegue desenvolvimento, porque a maior parte de gente que está, apoia esse socorro, e gente que sempre vive na dificuldade, que vive na pobreza extrema, gente que está tendo noção do mundo, como é que o mundo saiu fora. e a hora que a gente se socorra, fazia-se meia dúzia de benfeitorias que fazia-se na país, na cidade de Bissau, propriamente. A hora que a gente fazia-se de bem, na cidade de Bissau, pangando a gente, para receber-se hóspedes, negativa de receber. Mas, você vê, pobre, que nem precisa, para não ser a segurança, quem deficiou-do? Aquilo é que a tarefa de um presidente da república? Não. Ele quer executivo? Quem não tem que, eu tenho que, principalmente, se socorrer, só por cortar fita? Não. Imagina se a gente está falando, ah, presidente do Congo. Mas, cadê com o presidente? Não. Não. União da república, quando ele tem bem separado, ele tem por ele bem claro. E executivo, e governo. Deixa só um trompe, desculpa, não linha, mas pera um trompe, um coisa. Se o povo sinta para chuva, diz-na que se socorrer, ser do presidente, governo que saia na urna, nunca se assiste, que ele manda mais de que oito meses. Não, é que eu tinha. Não usam, não usam. Não usam. Quando, se socorrer um ditador, constituição da república de Guiné-Bissau, que está contemplando com uma governo de iniciativa presidencial, que ela quer existir na constituição da república de Guiné-Bissau. É que existir, é que existir. Mas, se o vai tube, diz-na que se socorrer o presidente, governo que governa Guiné-Bissau, e foi sempre dito governo de iniciativa presidencial. Certo, é. Solicitei presidencial. E também, se ocorrer as coisas aí, faz coisas lá, faz coisas, e acabar, e tomar controle de cofre de Estado. Porque, como falei, tem dificuldade, tem problema de lidar com quem tem que se acumar, mas se socorrer, que é de debater, faze, em vez de cria guerra com o Kinga Masbo, vai preparar, vai preparar, vai preparar. Eu tenho que ter uma humildade de eu juntar com esse dono. Ok. Eu tenho a capacidade, de mais valia, e não esquece, 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 me disse para nós juntar, para nós com o Guiné-Bissau, para o Judão. Mas não, ele está indo para o caminho de que brutos, que grandes que tem lá, que quer ser fascinada, que antigos guintes de Peixe, recebam, que eles que dão na Guiné-Bissau, que gente garante, que estão aos bares, eles que estão a conciliar só dão, em vez de aconselhar, essa é uma mais valia. Junto a CES, faça uma aliança forte, para o cumpro, e não beneficia, talvez, para o bingo, conduzir o cabeça, mas não, então, ele abriu guerra, e bloqueou, e faz tudo de tudo. Se socorrer desgaste essa cabeça, e perde tempo, desse mandato, na guerra de Domingos Simões Ferreira, e passou a maior parte, desse mandato, na guerra de Domingos Simões Ferreira, e o Adjelio Kuma, e se não conseguir, derrotar Domingos Simões Ferreira, quer dizer, a hora que vai exigir o Madem, Madem Kassetali, e abre guerra com o Madem, e vai exigir o PRS, PRS Kassetali, ou seja, de cá, para abrir guerra com a frente, com os principais partidos, em Guiné-Bissau, os principais líderes, em Guiné-Bissau, a boa se socorro, o Acha de Kumabu, tem condições, de ganhar de guerra, para poder. Portanto, o problema próprio, desse ego, esse ego, que está colocando, nessa situação. O Sérgio Al-Zurra, o Sérgio Al-Zurra, o Sérgio Al-Zurra, o Sérgio Al-Zurra, que é tão baixo, tão baixo, vermelho, mas a boa, o mais alto, magistrado de um país, a boa cabeça de uma nação, não vai acender a responder, um vermelho, um cidadão comum, simples, um vermelho, quando acendia a boa, publicamente, estava a responder, um cidadão comum, um presidente da república. O Sérgio Al-Zurra, onde é que estamos? Juro. Aquele líder, cada presidente do mundo, que hoje aí respondeu, um cidadão, um cidadão, um cidadão. Bom, dizem quatro, nem lhes mesmo, Monteiro, que queria partir de luz, antordia, nunca provavelmente, a dívida de mim, sepa, bem, de responder diretamente, Belmiro e Pimentel. Mas o que é que me fazia? Ele agora, se liga de um partido político, que está reconhecido já. Sem uso do patamar, exatamente. O que eu pude, disse, disse, seguintes, mas o meu, se socou, e se becumar, que seguintes que tem, incompetentes, e guintes que causa da cara, porque o meu irmão não contou, não quero chamar seu nome ainda, hoje, porque é que é da cara, mas o dia que é da cara, a mim tanto gostava desse, e guintes que está atrás de se socou, que está escrevendo assim, para o fichinho falso, é bem da cara, gosto hoje em dia, entende um ou outro lá, que é da cara, mas a mim gosta hoje em dia, nunca pude bem responder, direto assim, que guintes, porque a mim, a partir do momento, que se socou, bem respondinha, se socou, já vem falando, publicamente, declarar a belmiro, que é importante, sim, a mim já ouço, também, não se sentindo, com medo de tomar, ora que é Sancho, que está na definição, não é, por exemplo, que ele segue, após o nível, se salvaje a você, a mim já ouço, também, nunca pude, jamais responder, por mais, diretos, por mais coisas, que ele tem, manda em direto, é culpa, mas a mim já ouço, também, nunca pude mais ler, para barros, ou ninguém quer dizer, mas quem tem, que importância, e se socou, e promoveu, ela não não conseguiu, não não conseguiu, que é Sancho, que é Sancho, não conseguiu, jornalistas na Portugal, na Pedinho, para bem dar uma entrevista, para bem, quanto é que se socou, sinceramente, uma vez, mas a gente se divertir, na que posição, incompetência, de se socou, está tendo no som, ele é um impreparado, ele é um impreparado, se você guardou, em vergonha, Brema Camarou, Domingos Simões Pereira, bem faz uma declaração, não devem mencionar, um vencedor, não, nunca, nunca, como é que ela sei, se eu falei, um presidente da república, sei com que arrogância, de sempre que em preparação, ele é um impreparado, que barbaridade, que papia, ainda se que a chão, o nome, tudo bem, ele tem o direito de criticar, atitudes de ativistas, agora, Belmiro, quem que Belmiro, a partir do momento, que o questione, quem que Belmiro, mas o fato, de eu estar no papel de Belmiro, até a final, Belmiro, é alguém que, tanto, irmão, o que é seu nome? Não, eu não vi agora, mas não sei o que é que é que é, não é, agora. E que é só que, hoje em dia também, bom, Nhiarmon, linha aqui, por isso, uma grande coisa, eu não falava, Nhiarmon, se isso hoje em dia, acaba para dar um nível de protagonismo, tão grande, que a minha voz, encastar mais na condições, de amar, de mim, até responder, esse parasita, bom, ali não alguém entrar, boa tarde, a minha voz, Se enseñar, me botar, não o viu, não o viu, não o viu? Bom, o primeiro de mim, é para votar, para Belmiro, e me ajudar, a sociedade, com o bobo, Tenha coragem na luta sempre e assim. A mim é que é um papel muito importante e esse aconselhamento faz isso colocar avanças para o segundo mandato. Fabiá, se não observa muito bem, que é que tem que estar na condição África e que é que goste, mas goste e mais ganha em força. Se não se preocupar em termos de exemplos de realizações de obras, não é uma maldição incomparável de se segurar. Mas que é o mais fundamental no pecador e se liberdade e o pior do que tem causa é que alguém que foi que liberdade em causa e não ser vítima de qualquer processo eleitoral. Muito bem. Então, se isso ocorre, não tem nenhum tipo de saída e se caderota e humilhação. Então, isso aqui que passa com o Magissal, dizendo-me ser mais pior ainda. Só um exemplo. E aí, de mim, a mim vai Gâmbia em 2002, 2015. E aí, de mim, trabalho com o E aí de mim, fazer na Gâmbia, incomparável com o que é que se eu vou fazer. E aí, de mim, compro a Assembleia. E aí, de mim, compro ponto. E aí, de mim, tirou a estrada de Gâmbia e de Combé. E foi arcatrão. E fazia mangas e tudo isso. E compro era porto, clássico mesmo. Mas, Gâmbia não está tendo liberdade. Não é que há de me parar, né? E vai ser caminho. Se sou com o mesmo que eu compro a Cúbrica, 1 mil frangos, 2 mil, ele é só me tirando a perda. Pobre, e pôs liberdade em causa. Não tem que ter essa ida. O mundo, nós, e liberdade. Exatamente. E liberdade. A noite, nem esses votos, fica muito pequenino, fora. Mesmo, gente, na papia, gente, então, quem é que não passa, né? E aí, muito triste, muito triste, muito triste. E que tem essa ida? Não pensa, exemplo desse, isso é legal. Ninguém conseguiu fazer, só com a... é tudo isso em conta. É, foi e que ela passa. Então, quando ela era, aqui, na dinâmica, o pai, que ela ia passar, Fabiá, foi liberdade em causa. Que ela é grave. É grave. mas e pena e pena de jovens jovens nem entrar na situação que a cadeira entra e muito triste muito triste a mim um dia em cana tinha de pôr a regime Fabiá, está de pior condição na maneira que me é muito interessante e já tem um governo não é ali na Porto Abre a Assembleia o governo de gestão de gestão no país então com uma nova eleição tem de ser na direcção mas o que é triste a mim não tinha de ser na direcção na Porto Abre na Porto Abre só que o homem se ganha o homem se ganha então se cabrão se só para ele ganha cabrão ganha no Bairro Guine o Manique Bairro Guine ele deve condenar ser português ele deve condenar o trabalho do governo português é muito triste o que é que tem aqui na hora o permitido só como o senhor ministro o senhor secretário de Estado então tem que ver a margem de lei ele é muito triste na direcção muito triste muito triste quando ninguém perde fé manda-se o país para essa situação um dia encontrar o mundo certo e isso que é importante pensa a nós também e só para não condenar papel com outro não condenar tem um discurso que se sobrou e tem um discurso que se sobrou chegando para se um biaço que na altura até foi mal interpretado e a mim até a hora própria me pensei um dos melhores discursos que se sobrou chegar e fazer na sua vida eu estou aqui falando de uma guerra tem que tem para paz por tempo bom a nossa guinense que foi preciso não ter um se sobrou para não conseguir hoje não tem que juntar não tem que unir somos irmãos para derrotar se sobrou ou seja se sobrou queria divisão na seio de guinense para via de política se sobrou contribui bastante para a degradação de convivência sã entre guinenses mas ele mesmo se sobrou também para ver que guerra que não vinha entrar nele hoje não entrou num período de paz onde a gente gosta de um outro mal para ver questões políticas porque não está focado num mal maior que se sobrou ele próprio se sobrou que disse que guerra e ele mais que contribui também para nós guinenses de momento nos juntar contra ele se sobrou ou seja então agradeço o aspecto de facto porque ele torna guinense ultimamente mais unido a minha prova disso hoje em dia se não ande na rua e que tem PGC e que tem Madem e que tem PRS qualquer cidadão guinense que tem emoção está congratulando que a minha fascina dá uma força e uma coragem que vocês estão ouvindo? Alô? Linha cai mas tu mandou falar e as que queriam liberar se sobrou queria guerra mas que guerra que queriam te ensinar paz na Guiné-Bissau porque não está unido mais do que nunca bom na fica para ler minha muito obrigado para vocês que eu acompanhar um bom fim de semana para vocês vou cuidar vou na bancada bem na usufruir minha dias de folga mas aproveitei uma hora de tempo para banho de sol não precisava porque não está muito amarelo não está com a espécie doente não precisava de banho de sol para ganhar minha vida novamente para voltar à minha rotina portanto aproveitei um período de tempo para estar com vocês porque a gente não manda mensagem em Belmiro tem paciência dá só um cheirinho bem só falar uma coisa assim e tem coisas que não acontece mas não é bem papel de que assuntos profundos ainda de política mas bem passar com vocês para juntar com vocês um grande abraço para meus amigos como já li entre vocês nos Estados Unidos grande Pedro combatente de Madem G15 militante de Madem nós estamos juntos não quero não quero não quero não quero não quero não quero muito obrigado um grande abraço bom filho de semana bom filho de semana bom filho de semana bom filho de semana